Bom pessoal, eu estou lançando um novo produto que vocês estão vendo aí na tela que é essa apostila aqui, que se chama Destravando as Teclas Antes de vocês me perguntarem o valor, eu já vou adiantar que a proposta dessa apostila é ela ser viável a todo mundo, eu quero que todo mundo possa ter essa apostila para estudar Então assim, o valor dela é bem em conta mesmo, eu vou vender ela por R$29,00 Então qualquer pessoa tem R$29,00 para comprar apostila Bom, eu vou explicar para vocês rapidão, para não tomar muito tempo de vocês Como é que funciona? Eu juntei um conceito que eu vejo muito nos métodos americanos de estudo em ciclo de quartas, mas não é um simples ciclo de quartas Porque a gente estuda até dentro do curso, ciclo de quartas aqui Dó, Fá, está vendo? Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Dó sostenido, Fá sostenido, Si, Mi, Lá, Ré, Sol Quem estudou esse tipo de exercício, sabe que ele realmente funciona E sabe o potencial que esse tipo de exercício tem para destravar Então tem um monte de aluno aí, eu uso muito esse tipo de exercício dentro do curso Então até para você estudar arpejo Sabe que vai funcionar bem esse tipo de exercício E aí eu decidi fazer o que? Pegar o exercício em ciclo de quartas E trabalhar várias famílias de acordes dentro deste exercício Então esse tipo de método vai servir tanto para quem já toca Como para quem está iniciando Por quê? Porque ele vai pegar desde o acorde básico Vocês estão vendo aí que esse aqui é o primeiro exercício que eu acabei de tocar Você vai vir aqui no número 1, tá? Vou passar o mouse em cima aqui, ó Número 1 aqui, né? É Dó maior, tá? Parece bobo, né? Depois você vai para o número 2, que é Fá maior Número 3, Si bemol Número 4, Mi bemol Você vai seguindo os números, tá? Até você ter fluência no exercício, tá? Beleza? Conseguiu a fluência no exercício da primeira página? Você vai para o próximo Eu coloquei aqui um BPM Que eu sugiro aqui de 100 BPM, tá? De velocidade, tá? O que eu fiz? Na próxima página Vocês vão ver que são os mesmos acordes Só que de forma aberta É aqui que a coisa começa a ficar interessante, tá? Então você tocou aqui fechado Agora você vai tocar aberto Tá vendo? E aí você vai seguir Conseguiu fazer toda a ordem aqui Você vai para o próximo Vai ter os menores Vocês vão ver que começa bobo, tá? Muita gente vai achar isso aqui muito simples, né? Tocou os menores aqui fechados Você vai para o menor aberto, tá? Alguém, acho que até viu eu aqui ontem ao vivo Revisando os acordes, né? Eu precisei tocar tudo Para ter certeza que estava certo, tá? Então eu tive esse cuidado O que vai acontecer? Acordes com sétima E aí a coisa vai começando A ficar mais interessante aqui, ó Tá? Isso aqui é um tipo de abertura Já um pouco diferente, tá vendo? Então eu tive esse cuidado De trabalhar as aberturas, tá? Para melhorar a sonoridade Então assim Ao passo que você vai avançando nessa apostila Tá? Você vai destravando os acordes Em todas as tonalidades A gente vai ter aqui Acordes com sétima maior, tá? Acordes menores com sétima Então aqui, ó Sétima maior E nona, tá? Deixa eu abrir um pouco mais aqui Para dar para visualizar Então, ó Vocês vão ver aqui Que tem essa abertura aqui, né? Beleza? A sonoridade já vai mudando, tá? Conforme você vai avançando Esse aqui Já é um acorde cluster Muito usado para tocar New Soul e Black Music, tá? Então já tem uma sonoridade Mais aqui, tá vendo? Beleza? Continuando Vamos ter os menores também, tá? Várias formas, né? Aqui começa aqui, né? Um sétima e nona Então você vai ter que estudar ele Em ciclo de quartas Trabalhando os saltos Para justamente você pegar o acorde mesmo, tá? Mas já já eu vou mostrar o pulo do gato aqui Vai ter aqui eles em cluster Tá? Também que é o quê? A sonoridade mais Black Music, Jazz, né? Uma sonoridade mais New Soul, tá? Aí eu tive esse cuidado aqui Isso aqui é um acorde com nona, né? Que vocês estão vendo Normalmente a gente faz o acorde com nona aqui, né? Mas eu escolhi essa abertura aqui, ó Porque ela já tem um som Mais Jazz, tá vendo? Então você vai trabalhar também Esse tipo de abertura aqui, tá vendo? Beleza? Esse acorde aqui É um acorde maior Com sétima maior e sexta, tá? Então eu quero que vocês vejam Essa sonoridade aqui, ó Então às vezes vocês veem eu tocando Usando esse tipo de acorde E aí o pessoal sempre me pergunta O que é isso e tal Aqui Tá o acorde aqui Para você poder usar, tá vendo? E aí ele vai ter O exercício aqui Como eu falei, né? Em ciclo de quartas Que é para você destravar totalmente Então eu não vou tocar todos aqui Qual foi o cuidado que eu tive, tá? Na minha análise E isso eu gastei muito tempo Fazendo isso, tá? A gente tem um assunto Que o pessoal fala muito Que é sub-5 Reharmonização e tudo mais Um monte de gente Já sabe o que é sub-5 Não precisa ficar ensinando, né? Então eu quero cair em Dó Eu vou pegar Um acorde dominante Meio tom assim Beleza? Tá? Então Consagramos Todo Nosso Ser A ti Né? O que que acontece? Todo mundo já sabe isso Que se pegar esse acorde aqui Vai cair aqui Tá? Sub-5 Só que o que acontece, gente? É... A gente tá tocando as vezes E o pessoal fala Nossa, que acorde é esse Que você usou no dominante, né? Não é um simples acorde Com sétima Que o pessoal usa Então eu tive o cuidado De catalogar Dezoito possibilidades De sub-5 Tá? Dezoito possibilidades Tá? E eu vou mostrar Algumas delas aqui Pra vocês Tá? Então Esse aqui é um acorde Que eu uso muito, né? Sétima e décima terceira Tá vendo? Então, né? É... Não há Deus maior Cadê? Não há Deus maior Aí posso usar aqui, ó Não há Deus melhor Beleza? Todos os acordes Que eu estou tocando Estão nessa apostila Ok? Não há Deus Tão grande Todos esses estão aqui Beleza? E aí você pode vir pra cá Como nosso Deus Beleza? Só que assim O sub-5 O que que é? Não é um acorde Meio tom acima Que cai no acorde Que eu quero Então Além de usar O acorde com sétima e décima terceira Como dominante Eu vou poder usar ele Também como sub-5 Se eu vou cair em Fá Meio tom acima de Fá É o que? Fá sustenido, né? Então eu vou vir aqui Tá? E eu coloquei aqui embaixo, ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês, ó Pode ser usado como sub-5 Ok? Então eu vou pegar aqui O Fá sustenido com sétima e décima terceira Tá? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Beleza? É esse som Tá? E ele vai servir como sub-5, então Não há Deus tão grande Vem pra cá Como nosso Deus Ó Beleza? Ah, William Mas esse som é muito simples Vamos avançar aqui, ó Sétima e nona Pode ser usado como sub-5? Pode, tá? Pode Então, se eu pegar a mesma ideia Do Fá sustenido aqui Pra cair em Fá Ó ele aqui Eu vou pegar esse acorde, então Então não há Deus Tão grande Vou pegar o mesmo dó com sétima e décima terceira Só que agora eu vou usar esse Fá sustenido aí, ó Que ele vai ser feito como aqui Como nosso Deus Tá vendo? Ó a sonoridade Beleza? É, vamos pegar agora Pensar isso aqui em dó, tá? Então eu quero cair em dó Eu vou usar o quê? Um dó sustenido Com sétima e nona Tô em acordes simples ainda aqui, tá? É, cadê? Consagramos Todo nosso Aí, ó Vamos ver aqui o dó sustenido Como é que vai ser Ó Ó o som Consagramos Todo nosso Aí, ó Será de Beleza? Só que eu tô usando aqui Um exemplo simples, tá? Tá vendo o acorde? Então, ó Vamos usar ele Consagramos Todo nosso Será Tá vendo? Quantas possibilidades de Reharmonização Além de você Treinar A digitação do acorde Tá? Porque o exercício tá aqui, ó Pra você fazer, ó Se você pegar aqui, ó Vou voltar pra esse, ó Você vai tocar aqui, ó Dó Mi Tá vendo, ó Sol Si Bemol Mi Bemol Toquei o acorde em dó Vou pro próximo lá, ó Fá Lá Tá vendo? Aqui tá longe pra enxergar O que eu tive que arrumar aqui Pra poder mostrar pra vocês Dó Mi Bemol Lá Bemol, ó Tá vendo? Vou pro si bemol Então vocês vão treinar assim Tão vendo, ó Beleza? Ó Aí vamos ver o outro aqui, ó E assim por diante Vocês vão treinando Até pegar a digitação Pegou a digitação? Poxa, eu quero um sub-5 Pra cair no acorde De... Aqui? Beleza? Sétima e nona aumentada Viu? Então, ó Grande é o senhor E muito digno Olha só De louvor Tá vendo? Vamos lá Vamos continuar aqui Sétima Bemol Nove Décima primeira aumentada Tá entortando tudo já Ó Uso muito esse acorde aqui, né? Quando eu tô tocando Pessoal vê eu usar Eu tive o cuidado De colocar ele aqui, tá? Ó Isso aqui não é nem... Não tô nem usando ele como sub-5 Tô usando ele como dominante, ó Ele já resolve bonito Tá vendo? Tá, ó Ó Deus tão grande Como nosso Deus Beleza? Lembrando Todos os acordes que eu tô tocando aqui Estão na apostila, tá? Então Também pode ser usado Como sub-5, tá? Esse acorde aqui Beleza? Então no caso Esse Mi aqui, ó Ele serve tanto Pra eu cair em Lá menor Como ele serve pra eu cair em Mi bemol Olha que interessante Beleza? Vamos seguir Vamos seguir Tá vendo? Pra Si, ó Peguei o Dó O primeiro Dó aqui, ó Então esse Dó Ele vai servir tanto como um dominante Pra cair em Fá Viram? Como ele vai servir como sub-5 Pra cair em Si Tá? Interessante, né? Tá vendo? Aí eu venho pra cá, ó E cai no Si Beleza? Vamos lá Vamos seguir Vamos seguir Então Se você pegar e seguir Só como exercício Você vai dominar esse acorde Em todas as tonalidades, tá? Lembrem disso Tá bom? Então, ó Olha esse exemplo aqui Outro O mesmo acorde Tocado de outra forma Tá vendo? Beleza? Então, ó Vou cair em Mi Posso usar esse Fá Viram? Conseguiram ver Usando ele aí? De novo, ó Lembrando Mais uma vez Todos os acordes Que eu estou usando Estão na apostila, tá? Inclusive esse aqui Todos Todos Viram? Que som bonito Além disso O que que eu fiz? Tá? Eu coloquei aqui Poliacordes Tá? Então, ó Tá ali, ó Poliacordes maiores Ok? Então, olha esse Dó maior Você vai fazer aqui Tônica Terça Quinta Sétima Maior Com a mão esquerda Beleza? Mão direita Aí a sonoridade Aí Beleza? Tá? A única Que é digno De receber A honra E a glória A força E o poder Tudo isso aqui Tá na apostila Tá? Esse aqui É o poliacorde menor Tá vendo? Olha que legal Que eu também uso bastante Tá? Então, ó Tá vendo? E aí você vai poder Treinar esses poliacordes Tá? Então, ó Dó Tá vendo? Fá menor Viu? Que legal Ó Ficou grave, né? Quando ficar grave Você tem que fazer o quê? Ir pra uma oitava acima Tá? Inclusive eu coloco isso Lá na explicação Lá no começo da apostila Né? Que Alguns acordes Você vai ter que tocar Uma oitava acima Ou uma oitava abaixo Tá bom? Tá vendo aí As sonoridades São sonoridades De New Soul Black Jazz Tá aqui pra você estudar Tá? Outras possibilidades De acorde No total, gente São 50 páginas Tá? É... Com exercícios Então pra destravar E ao mesmo tempo Liberar a criatividade De vocês aí Pra quem quer Reharmonizar Pra quem que Precisa tocar alguma música Que tenha Alguns acordes Digamos Tortos Aí, né? Tive o cuidado De colocar todos eles Aqui, tá?